Este é o segundo vídeo de balanço das leituras do primeiro semestre de 2017. Até o momento eu já li 78 livros. Pois, também não estava à espera de ler tanto, que vá à volta de umas... No Goodreads até o momento diz-me que é umas 20.899 páginas, mas eu sei que são mais, porque há uma série de contos de outros livros que eu não estou a contabilizar ainda no Goodreads. Enfim, tenho andado... aparentemente tenho andado a ler bastante. 55 dos livros que eu li foram lidos em inglês e apenas 23 em português. Entre os 78 livros, 25 deles, dei-lhes 5 estrelas. A 12 dei 4 estrelas e meia. 33 foi o número de livros que recebeu 4 estrelas. Houve 7 livros que receberam 3 estrelas e meia. E apenas 1 que recebeu 3 estrelas. Eu já tenho dito que, normalmente, sou muito generosa nas estrelas que dou. Por isso mesmo, não há nada abaixo das 3 estrelas. Pelo menos, até agora. Até o momento, li 32 contos. 26 livros que contam para o desafio Abaixo a Pilha, que é um desafio do grupo Leituras Partilhadas no Goodreads. Este desafio consiste em ler livros que tenham sido comprados até dia 31 de dezembro de 2016. Não contam livros de contos, nem bandas desenhadas, novelas. Portanto, só contam livros normais. Portanto, só contam livros normais. Li 19 livros de banda desenhada. Leituras Partilhadas no Goodreads 14 livros de fantasia Já li 13 calhamaços este ano, ou seja, para mim calhamaços são livros com mais de 500 páginas. Eu queria ler 6 durante o ano, a meio do ano já li 13. Fiz 12 releituras. Já li 13 livros que comprei ou me foram oferecidos em 2017. Li 9 livros de ficção, que sem ter outra classificação, são 9 livros de ficção. 10 clássicos. Eu no início do ano disse que queria ler 6 clássicos. Já vou em 10. Alguns deles foram novelas ou contos, portanto são coisas pequenas, mas mesmo assim estou-me a surpreender por estar a ler tantos clássicos. Já li 8 novelas. 8 livros em formato e-book. 10 policiais ou thrillers. Eu já ouvi 9 audiobooks. Li 5 livros em formato e-book. Li 5 livros de terror. 4 livros de infanto-juvenis. 4 livros de infanto-juvenis. 4 livros de infanto-juvenis. 5 livros de infanto-juvenis. Um livro de ficção científica. 5 livros de infanto-juvenis. E 2 romances. 5 livros de infanto-juvenis. Estas coisas todas é uma maneira de eu fazer um ponto de situação em relação aos objetivos de leitura que eu tinha no início do ano. E que até agora penso que estou a cumprir e a minha parte deles até estou a superar até o número que eu inicialmente tinha pensado ter como meta para o ano todo. Lembram-se de um vídeo que eu fiz há umas semanas sobre autores que... Pronto, 12 autoras e 12 autores que eu queria ler ainda este ano. De autoras já li 4 delas. Sendo que uma delas foi a Virginia Woolf. A Margaret Atwood que estou a ler neste momento. A Ruth Randall e a Margaret Yersenar. São 4 autoras das 12 que eu queria ler, que eu queria começar a ler em 2017 e que já li. De autores o número é superior. Entre os 12 que eu queria começar a ler já li 7. Sendo que eles são o Terry Pratchett, o Steinbeck, D. H. Lawrence, Guido Mopassin, Brandon Sanderson, Lars Kepler e Neil Gaiman. O Lars Kepler está na coisa de autores mas na verdade devia estar noutra lista porque é uma parceria. Mas isso agora não entra. Inicialmente o meu objetivo era ler 5 livros por mês. Claro que estou a ler muito mais, obviamente. E inicialmente a minha ideia era ler um livro por semana. Portanto os 52... não, um pouco mais do que isso. E seria à volta dos 60 e tal livros pelo ano. Ora, na verdade eu entretanto ao ritmo que estava a ler já puse a minha fasquia de meta de leitura no Goodreads para 120 livros. Mas eu neste momento já li 78. E eu estou bastante surpresa porque eu não me lembro de ler tanto como estou a ler agora. Mas também a verdade é que quase 20 livros dos que li foram bandas desenhadas e por isso mesmo isto também ajuda a aumentar a conta. Este é um pequeno vídeo apenas de ponto de situação do que é que eu ando a ler. E ainda vou fazer mais um vídeo sobre... fazer uma espécie de balanço das minhas leituras de 2017. Ou do primeiro semestre de 2017. E vai ser a Mid-Year Book Freakout Tag. Mas por isso esperem pelo próximo vídeo para ver as minhas respostas. E vocês como é que estão a correr as vossas leituras? Estão a gostar dos livros que estão a ler? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.